Bom dia, queridos do signo de Gênesis. Bom dia pra você. Obrigada pela companhia. Deus esteja sempre no controle de nossas vidas. Mais uma leitura na energia geral. Se você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim a nossa mensagem a partir de agora. Veja só. Ontem. Ontem não. Na verdade a pessoa me mandou uma mensagem. Ontem eu só li hoje. É um inscrito aqui do canal. Na verdade umas duas ou três pessoas. Uma aluna minha e uma outra pessoa pediu que voltasse com a mensagem das três próximas horas. E a gente tá aqui. Eu não mando aqui em nada. O canal é de vocês. Eu tô aqui pra ajudar. E se a energia ajuda, a gente vai continuar com a energia das três próximas horas. Ela diz que bate muito com o dia de vocês. Enfim. O que vem nas próximas horas. Energia das próximas horas pra Gênesis. Elemento A. Energia das próximas horas pra Gênesis. Energia das próximas horas. Aqui diz assim, Gênesis. Você vai encontrar solução para alguma coisa que tá te afligindo, tá te preocupando, tá te desestruturando. Fala também sobre alguém te lesar financeiramente. Alguém vai gastar um valor que é teu. Ou vai até mesmo te roubar e vai negar. Vai dizer que não foi essa pessoa que fez. Então você tome muito cuidado. Só que você vai ter a certeza de que foi essa pessoa quem fez. Pode ser um filho, tá. Eu senti energia de filho. Fim pegando um determinado valor e dizendo que não foi que pegou, mas você tem a certeza que foi. Vocês estarão também fazendo as pazes com alguém que você trocou ali algumas ofensas. E vamos pra mensagem de Gênesis. Hoje, sábado. Dentro da... Energia da semana. Vamos lá. Aqui fala sobre a perda da confiança. Gênesis tá cercado de pessoas que você não pode confiar. Mas eu sinto que dentro da tua casa, dentro do teu lar, na tua vida, câncer, tem muita gente que não aposta por você. Pessoas que caminham contigo, mas que não ficam felizes com as tuas conquistas, enfim. Você também vai perceber a indiferença de uma pessoa que convive com você já há alguns anos. Aqui mostra alguém na figura de um amigo. Essa pessoa, aos poucos, ela está se distanciando de você e você não vai entender a postura dessa pessoa. Teus caminhos estão abertos. Deus tirando, livrando você de todo o mal. Te dando forças todos os dias pra mais um dia. E renovando a tua fé. Escolhas precisarão ser feitas. Teus caminhos estão abertos. Mais muitos desafios à frente. Dependendo daquilo que tu escolher, tu chega aonde você deseja. Eu tenho certeza que você fará a escolha certa. Para quem está em busca de uma ajuda espiritual, em busca ou de um auxílio espiritual, aqui diz que vocês estarão recebendo alguma coisa dos céus. É como se dos céus derramasse uma bênção muito grande. Ai, me arrepiei toda. Sobre a tua vida. É como se emanasse um maná dos céus sobre algo que gêmeos necessita. Descesse sobre a tua vida algo divino. Você vai receber alguma coisa divina. Entende? Quem acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Pode ser um milagre. Vocês estarão também recebendo uma mensagem espiritual. E essa mensagem espiritual, ela vai te conduzir para novos caminhos. Você vai se movimentar de uma forma diferente. Tome muito cuidado sobre as propostas. Aqui diz que alguém que faz coisas erradas vai tentar te fazer de laranja. Entende? Essa pessoa tem um poder de persuasão muito grande. Vai notar em você uma facilidade. E essa pessoa vai tentar ali te conduzir para esses caminhos. Desafios à frente serão vencidos. Você vai receber uma boa notícia. No amoroso entra uma pessoa mais jovem. Essa pessoa mais jovem, gêmeos, traz uma estrutura diferente. Eu vejo essa pessoa mais jovem trazendo uma grande alegria. Trazendo um sentimento diferente. Gêmeos vai estar confuso entre duas pessoas ou entre dois sentimentos. É fato. Pessoas próximas também estarão tentando ali tirar a tua paz. Tirar o teu sucesso. Pessoas essa semana estarão atravessando o teu caminho. Tentando tirar o teu equilíbrio. Setor financeiro, vocês estarão resolvendo uma questão que vem te preocupando. E um desentendimento que você teve com alguém familiar, com alguém da família, é passageiro. Você vai resolver um mal entendido que você teve com alguém. Eu sinto uma certa impaciência. Fala sobre a impaciência que vocês têm vivido. Muitos olham para a sua vida. Muitos olham para a sua vida. Não entendem o que está acontecendo. A sensação que tem é que as coisas estão meio que paradas. E você vai em busca de se movimentar, mas mesmo através do teu movimento, tu não consegue ver que as coisas venham fluindo, que as coisas tenham mudado. E aí tu entra numa dificuldade aqui muito grande de esperar. Mas há tempo para tudo. Tudo há um tempo. E a gente precisa aprender a esperar. Tem algum jaminiano que vai ser preso. Eu tenho que falar. Você vai perder a sua liberdade. É forte isso. Alguma coisa ali, por algum motivo, talvez por uma coisa boba ou um engano ou alguma coisa assim. Você vai perder a sua liberdade. Alguém vai... Você vai precisar de uma prestação de serviço? Alguém vai prestar um trabalho aqui para você? No momento que você mais espera essa pessoa... É tipo assim, eu tenho uma necessidade muito grande de que alguém faça alguma coisa para mim. E essa pessoa percebe a minha necessidade de receber aquele trabalho. E essa pessoa vai me cobrar um valor absurdo. É tipo, vale um, essa pessoa vai me cobrar três. E depois você vai perceber que essa pessoa foi muito cruel com você. Que essa pessoa te cobrou muito caro. Uma comunicação entre você e alguém vai tirar a tua paz. Ou você vai receber uma ligação ou uma mensagem que vai tirar a tua paz. Vai tirar o teu sossego. Sossego. As dificuldades são passageiras. Acredite. Deus, ele está no controle da situação. Pare de oscilar. Pare de rodear em pensamentos negativos. Pare de oscilar e de... É como se tu tivesse que tomar cuidado. Entende com os teus pensamentos. Aqui diz também que vocês estarão notando algumas pessoas da tua família com um certo oportunismo. Essas pessoas tentando é tirar sempre alguma coisa de você sem dó e nem piedade. No amoroso, vocês estarão atraindo pessoas, não pelo que você é, mas pelo que você tem. Isso é cruel. Pessoas aproveitadoras, interesseiras, materialistas, estarão se aproximando de você com algum tipo de interesse. Você vai participar de um evento, pode ser de uma festa, de um aniversário, de um casamento, mas você vai passar muito aborrecimento nesse lugar. Deveria ser ali um evento para você se distrair ou você aproveitar bastante, mas não é bem assim que vai acontecer. Vocês estarão, é, passando muita raiva. Você vai ficar confuso em relação a uma coisa que filho vai falar sem querer. Isso vai te trazer uma certa confusão mental. É chegado o momento da colheita, de tudo aquilo que você vem plantando, de tudo aquilo que você vem se movimentando e se esforçando. Eu estou falando de colheita financeira, aonde Deus estará te abençoando e você colhendo fruto dos seus esforços. Para você que está estudando para concurso público, eu tenho certeza que é chegado o momento de você finalizar esse ciclo. Você vai aprender alguma coisa com alguém. Alguém vai te dar uma grande lição. Desafios à frente e eu sinto que gêmeos têm uma dificuldade meio que de conviver com as pessoas ou de caminhar com algumas pessoas. É como se você, de certa forma, estivesse se blindando emocionalmente. Entende que cada dia que passa você tem mais dificuldade de conviver com seres humanos. Eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia para você. Obrigada pela tua companhia. Tchau. Tchau.